Olá, bom dia pra você em Manaus. São 10 horas em ponto. O Boletim Tempo dessa quinta-feira está no ar. Nessa manhã, trabalhadores terceirizados da refinaria de Manaus, Isaac Sabá, realizaram uma manifestação no Distrito Industrial na Zona Sul de Manaus. A categoria reclama o cumprimento da tabela salarial do sindicato. O repórter Valdir Adriano tem as informações. Valdir. Pois é, Bruno. Pelo menos 200 trabalhadores de três empresas terceirizadas que prestam serviço aqui na refinaria Isaac Sabá, refinaria de Manaus, que fica aqui na rua Rio Quixito, no bairro Distrito Industrial 1, na Zona Sul de Manaus, paralisaram as atividades nessa manhã. A partir das seis horas, já estavam paralisados aqui, se reuniram aqui na frente da refinaria em protesto. Eles reivindicam, na realidade, o reajuste salarial. Segundo a categoria, desde o ano passado, quando houve a convenção em 2017 sobre o valor do salário, o valor do teto salarial, não foi acordado junto às empresas que prestam serviço à Petrobras. E até agora o sindicato não consegue diálogo nem com a Petrobras, nem com as empresas contratadas pela estatal. Sabe-se até agora que outras paralisações devem acontecer no decorrer das semanas, por conta dessa falta de diálogo com a Petrobras e também com as prestadoras de serviço da estatal. Valdir Adriano, para o Boletim Tempo. Obrigado, Valdir, pelas informações. Agora a gente fala sobre um homicídio que aconteceu ontem no coroado Zona Leste de Manaus. A vítima era um homem de 34 anos. Pelo menos 15 tiros foram disparados contra ele. A população acredita que o assassinato foi por engano, mas a polícia investiga. Francinei Barbosa Mendes, de 34 anos, foi executado na rua Presidente Médici, no coroado, onde morava. Segundo a polícia, a vítima foi abordada por quatro homens. Dois estavam em uma moto e dois a pé. Eles dispararam cerca de 15 tiros na vítima, que morreu na hora. De acordo com moradores que não quiseram gravar entrevista, o homem teria sido confundido. Hipótese descartada pela polícia. A possibilidade de ser engano é quase zero. Ninguém confunde um Fiat Uno amarelo. Então, acho pouco provável essa informação, que houve confusão em quem estaria dirigindo o veículo. Eu acho que foi um crime premeditado, sim. Francinei não era envolvido com tráfico de drogas e nem tinha passagem pela polícia. O pai da vítima esteve no local e, abalado, não quis gravar entrevista. A Delegacia de Homicídios e Sequestros investiga mais esse caso. A polícia prendeu um trio por receptação e adulteração de veículos roubados na zona leste da capital. Três carros foram recuperados durante a ação, que também apreendeu diversas ferramentas utilizadas para manipulação do chassis. Alexandre dos Santos e Silva, o Gordo, Eric Tavares Lopes e Valque Carneiro da Silva foram presos suspeitos de integrar uma organização criminosa responsável pela adulteração de veículos roubados no Amazonas. Os três principais são eles, né? Até porque as demais pessoas, nós trouxemos ontem, no total, oito pessoas para a delegacia. Porém, as outras cinco que foram liberadas são funcionários da empresa, são funcionários da oficina. Recebiam a ordem do proprietário, que era o Valque, para fazer aquele serviço no veículo. Valque é dono da oficina onde são feitas as adulterações dos veículos. A prisão dele e dos demais integrantes do bando foi no Coroado, zona leste de Manaus. De acordo com a polícia, cada integrante tinha uma função definida na quadrilha. Enquanto um era responsável por fazer a receptação do veículo roubado, os outros dois faziam a adulteração do chassis e também do vidro do carro. Para isso, o grupo tinha o estoque de pinos de marcação. Foram apreendidos na oficina. Segundo a equipe de investigação, os suspeitos raspavam a numeração real do veículo e depois gravavam novas sequências. Os carros, então, eram comercializados como se fossem regulares. No primeiro momento, eles querem disfarçar, que sabiam que estavam comprando o carro roubado, mas no final das contas, eles não dão todas as informações, exatamente porque eles sabem que se derem todas as informações, a gente vai, mais uma vez, confirmar a participação dele no ilícito. Três veículos com restrição por roubo foram apreendidos durante a operação. Este já estava desmanchado e o trabalho de adulteração sendo feito quando os policiais chegaram. O bando foi autuado pelos crimes de associação criminosa e adulteração de veículo automotor. Valker também responderá pelo crime de receptação. A Prefeitura de Manaus vai investir mais de 2 milhões de reais na cultura. O edital foi lançado e pretende contemplar pelo menos 89 projetos culturais e artísticos. O edital faz parte do Sistema Municipal de Fomento à Cultura, um projeto de lei aprovado em abril deste ano. A lei prevê o investimento de até 30% do orçamento da Manaus Cult em carnavais, folclore e cultura. Temos uma bagagem linda de 10 mil anos de cultura indígena, né? Isso tudo traduzido pelos nossos artistas para outros públicos que não são de Manaus, isso vai um dia fazer da gente uma meca, uma meca de procura. Assim como hoje as pessoas procuram a Bahia por causa da sua bela música, por causa dos seus atores, dos seus filmes ali produzidos, isso vai acontecer aqui mais hora, menos hora. Nos últimos cinco anos, a Prefeitura de Manaus já investiu mais de 10 milhões em ações culturais. Ainda este ano, mais 2 milhões e 600 mil reais vão ser investidos em pelo menos 89 projetos de arte e cultura. Nós temos módulos de 10 mil reais até 100 mil reais. E aí, dentro desses módulos, a gente tem, apoiando diversas áreas. Então, difusão, promoção, produção, então aquele que é gravar seu CD, DVD, circulação, pesquisa histórica. Então, todas as áreas do saber estão dentro, as áreas da cultura estão dentro desse edital. O edital pode ser consultado no site que aparece na sua tela. As inscrições podem ser feitas na sede da Manaus Cult, no Aleixo. A Manaus Ambiental informa que, em virtude da falta de energia elétrica ocasionada por intervenção em subestação, comunica que, pela Eletrobras, o abastecimento de água tratada está temporariamente interrompido na capital, com exceção da Zona Leste. A empresa destacou que está em contato com a abastecedora de energia e, assim que possível, a Manaus Ambiental vai atualizar informações aos usuários quanto à previsão para o retorno do serviço. Nesta quarta-feira, tomaram posse no Teatro Amazonas os novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Amazonas. Na cerimônia, o novo presidente anunciou concurso público para o tribunal no ano que vem. A posse no Teatro Amazonas reuniu autoridades políticas e do judiciário. O desembargador Iedo Simões é o novo presidente do Tribunal de Justiça pelos próximos dois anos. Presidente do Conselho dos Tribunais de Justiça. Os desembargadores Wellington Araújo e Lafayette Júnior tomaram posse como vice-presidente e corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Estado, respectivamente. O novo presidente, que também comandou o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, anunciou concurso público para o ano que vem. Todos os servidores do Tribunal de Justiça deverão agora ser concursados. A ideia é essa, né? A gente substituir os servidores que não são efetivos pelos servidores efetivos concursados. Daí que nós já estamos trabalhando no edital, a lançar o edital daqui a alguns dias, a lançar o edital do concurso público, né? No interior, o desafio é informatizar todas as comarcas. E essas medidas todas, com relação à questão física, questão de material, todas essas questões serão trazidas diretamente à presidência por mim, porque eu já conheço praticamente todo o interior do Estado. Mutirões de justiça também são metas para agilizar o julgamento de processos no próximo bienio. A adoção é outra prioridade. Eu vou colocar o SEJAIA, que é o núcleo do A da Corregedoria, que trata a adoção internacional, ou seja, nós vamos tanto abrir as portas para a adoção nacional como para a internacional. Às 10h50, é hora do programa da Comunidade. Com ela, Márcia Lasmar, que já está no cenário, no estúdio do programa. Bom dia, Márcia. Quais são os destaques do programa de hoje? Bom dia, Bruno Fonseca. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. A gente vai trazer hoje no programa, na Ronda Policial, a morte de mais um homem, desta vez de 31 anos. Ele foi executado no Crespo. E olha, gente, era usuário de drogas, o que pode ter motivado o crime, já que se sabe que alguns usuários de drogas acabam assumindo dívidas com o tráfico de drogas para sustentar o vício, para pagar o vício, e acabam aí terminando executados. É o destaque de polícia que a gente vai trazer no programa de hoje. A gente também vai trazer uma operação que aconteceu em Iranduba, a Operação Dark Side, que também visa o combate ao tráfico de drogas e crimes afins, crimes em decorrência do tráfico de drogas. Cerca de 12 pessoas foram presas, um menor apreendido, e a nossa equipe de reportagem está acompanhando toda essa apuração e vai trazer durante o nosso programa agora, que começa às 10h50. Hoje também tem o Segredo do Cofre. Você que está aí do outro lado, fica ligadinho, que a gente tem no programa de hoje, o Segredo do Cofre, R$ 500 em vale-compras para a loja Variedade Salmo 91, e você pode participar também dele, desde que atenda a ligação, bem animado, para ganhar a dica do diretor Ivan Nascimento, senão a gente perde o recado dele, né? Porque eu fico junto com você aí do outro lado, torcendo para você atender o telefone animado, para também descobrir o Segredo do Cofre. Tudo isso e muito mais, daqui a pouquinho, 10h50, eu espero você. Bruno? Olha, Márcia, a gente recebeu uma última informação aqui, que a água está voltando aos poucos nos bairros da cidade, e durante o programa da comunidade as pessoas vão ficar informadas, não é isso? Tomara que volte logo, né? A gente vê que sempre a população acaba sendo sacrificada, e o fornecimento de água é extremamente importante, para que as pessoas possam fazer a sua rotina, dar banho na criançada que vai para a escola, que está chegando da escola, fazer a comida, e é muito importante que as pessoas não fiquem sem o abastecimento de água. Vamos torcer para que volte logo. E outros detalhes durante o programa sim, Bruno. Obrigado, Márcia, bom programa para você e toda a equipe. O programa agora é sempre imperdível. O Boletim Tempo fica por aqui, para você um excelente dia, eu vou te encontrar amanhã. O Boletim Tempo fica por aqui,